Música Gente, feliz dia do gamer, feliz dia internacional do gamer, hoje dia 29, mentira já são 30 de agosto, mas então, o dia foi comemorado dia 29 de agosto, e se você pensa que eu vou destilar vários conteúdos sobre a história gamer, você está enganado porque eu não preparei nada pra isso, eu deveria estar fazendo o vídeo da promoção dos jogos e o vídeo das promoções que vão começar a acontecer agora no mês de setembro, mas eu não estou inspirado. E aí eu lembrei que hoje era o dia do gamer, e eu tenho umas coisas para falar. A trilha sonora principalmente agora é do jogo Phantasy Star, é o fim do milênio, né, se você levar em conta, que o jogo foi lançado em 1900 e, sei lá, 90, 80 e pouco, o jogo é velho, eu zerei isso aqui, era uma época que existia locadora de filmes, sabe, VHS, DVD era um troço novo, e eu estou olhando para o cronômetro, e para o cronômetro em vez de olhar para a câmera, então, eu zerei esse jogo alugando, cara, era uma guerra danada, porque o jogo tinha memória, era um cartucho, era um cartucho, cara, era uma caixa, assim, eu não vou ter nenhum para mostrar hoje aqui, porque está tudo na casa da minha, está tudo com a minha irmã para ela jogar. Enfim, então, é, eu alugava no final de semana, e quando chegava no outro final de semana, tinha algum pela sarco lá que pegou, alugou o jogo sem saber o que que era, sabe, durante a semana, e apagava aquele meu save lá de 40 horas de jogo, né, era uma merda, mas aí teve uma vez que eu peguei e consegui um feriadão, e fui jogando direto, assim, cansavelmente, até terminar, né, na velha TV Sharp de 20 polegadas de tela boleada, ninguém deve saber o que merda é essa, mas tudo bem. Então, para você que é gamer, que começou lá no Atari, que começou no Mega Drive, Super Nintendo, no Playstation 1, Playstation 2, né, meus sinceros parabéns, tá, eu acho que você deve continuar nisso, não importa a sua idade, porque eu sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de ver filmes, eu gosto de viajar nessa, assim, sem sair de casa, eu gosto de viajar saindo de casa também, tá, mas essas viagens que a gente faz, é, através, assim, da imaginação, né, são muito bacanas, e nos jogos a gente tem aquela interatividade que não tem nos livros ou filmes, que a gente acaba só assistindo nos filmes, né, e no livro a gente imagina, mas sempre acompanhando o que o personagem tá fazendo. Nos jogos, é, a gente toma parte da ação, né, então isso é um troço muito legal, e é bacana a gente ter um dia nosso, pra comemorar, assim, não que o pessoal dê muito valor, essas coisas todas, né, mas, pra gente, né, que se importa, pra gente que gosta, é um, acaba sendo uma coisa bem especial. E, o meu cachorro tá comendo minha perna agora, gente, isso tá atrapalhando o vídeo, mas eu não vou gravar de novo. Gente, feliz dia do gamer, e o nosso dia é todo dia, todo dia que a gente para pra jogar, e se divertir, é, com essa plataforma tão bacana que é, que são, né, os videogames. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau!